O Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Terceiro Grau está convocando servidores filiados para participarem de uma assembleia que vai escolher os delegados representantes do Acre no Congresso Nacional da categoria. O evento acontece amanhã a partir das 9 horas da manhã na UFAC. Com o objetivo de fortalecer o movimento sindical, a Federação das Universidades Federais do Brasil está visitando os estados para convidar os servidores da educação do terceiro grau para o 21º Congresso da categoria. Aqui no Acre, o Sindicato Regional está convocando os filiados para a escolha dos delegados durante a assembleia que acontece amanhã na UFAC. A partir das 9 horas de amanhã, todos os trabalhadores técnicos administrativos e professores do terceiro grau estão convidados a participar da nossa assembleia do Sindicato do Sinteste e a partir das 9 horas no Ofiteatro Garibaldi Brasil, aqui na UFAC, no campus de Rio Branco. O Congresso da Federação acontece de 10 a 15 de abril em Poços de Caldas, Minas Gerais. A diretora da FASUBRA já passou por três estados e seis universidades federais para fazer a convocação. Segundo ela, os profissionais da educação do terceiro grau precisam avançar no movimento sindical que em 2011 se demonstrou enfraquecido. A federação é um instrumento de luta do trabalhador e no Congresso nós estaremos debatendo e tirando um plano de luta para o período. É importante que os delegados de cada estado compareçam, de cada universidade, tirado dentro das suas assembleias, para que possa levar as demandas locais para que juntemos, para que se faça o plano de luta nacional.